Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Ronda na TV. Hoje nós começamos o programa, propriamente dito, com a questão da segurança de sua residência. Quem não tem aquele cachorro, aquela grade, aquele alarme, aquelas pontas de vidro no seu muro, vamos conferir? Cada vez mais cresce os números de residências com equipamentos de segurança instalados. A sensação que temos é de vivermos em um presídio. Instalação de grades em janelas e portas, cercas elétricas e sistemas de alarme e monitoramento estão cada vez mais comuns nas casas. Dados ainda apontam uma tendência que há pouco tempo vem sendo usada no Brasil. Que são as fachadas de vidro. Segundo especialistas, a visibilidade para dentro da casa pode ajudar a polícia em um eventual assalto com reféns, por exemplo. Empresários do ramo de segurança têm investido em tecnologias para atender seus clientes cada vez mais exigentes. E as empresas de segurança estão cada vez mais investindo em novas tecnologias, a fim de amenizar a sensação de insegurança dos clientes. As novas tecnologias estão praticamente ao alcance de todos. E no mercado de segurança, que tem crescido a cada dia, está praticamente a um clique das pessoas. É comum também em várias residências encontrarmos cães fazendo a segurança. Uma outra alternativa são as motopatrulhas, que circulam durante a noite. O medo de terem suas casas invadidas é constante e tem deixado a população apreensiva. A gente acredita que eles pularam o portão da garagem, porque ficou as pegadas na areia em volta da casa. Eles tentaram forçar todas as janelas para ver se conseguia. A janela do quarto, porém a gente colocou uma barra de ferramenta ali, uma barra de ferro na janela. E o vidro não foi, o vidro chegou a trincar, porque não tinha como ele se mover. Então eles partiram para a janela do banheiro, tentaram pela janela da cozinha. Agora a do banheiro estava vulnerável, porque a gente esqueceu de colocar a madeira de proteção. Como estava sem a madeira, eles enfiaram uma chave de fenda no canto dela e tiraram o ferrinho que sustenta, que é a base para a janela. E aí o trinco rodou e eles entraram. O crescente número de casos registrados pela polícia fez aumentar a procura por esse tipo de equipamento. Grande onda de assalto que vem acontecendo na cidade. As pessoas estão, sim, preocupadas cada vez mais em investir em segurança, câmera, cerca elétrica, sistema de alarme que dê um pouco de tranquilidade. Bom, apesar da segurança pública ser um dever do Estado, realmente nós temos que nos movimentar e fazer uso dessa tecnologia que está à disposição. O problema disso é o custo, né? Nós sabemos que isso custa dinheiro, mas o que podemos fazer? Temos que tentar, pelo menos, nos preservar. Agora nós vamos comentar a respeito da Piracema. Quem não sabe o que é Piracema vai saber. É aquele período em que a pesca é proibida, período de desova dos peixes. E nós vamos acompanhar a reportagem que trata a respeito da fiscalização por parte da Polícia Ambiental dos nossos rios e lagos em todo o Estado. Lagoa Joara, município da Serra. Fonte de renda de vários pescadores que tiram o sustento dessas águas. De novembro até o final de fevereiro, a pesca nos rios e lagos do Espírito Santo fica proibida. É a Piracema, período em que os peixes sobem os rios para poder desovar e dar início a uma nova geração. E nós acompanhamos uma equipe de fiscais da Secretaria do Meio Ambiente. Nós estamos recebendo a fiscalização, várias denúncias, inclusive de pescadores, que nesse período eles não estão pescando, mas informando que tem muita pesca irregular, rede atravessada na lagoa, nós podemos constatar isso aí na vistoria, na ação. E a ação é pra isso, realmente que a espécie não venha a faltar. Esse homem foi pego com cerca de cinco quilos de tilápias e tainhas. O homem que não quis se identificar diz ser pedreiro e que não sabia da proibição. Eu trouxe essa redinha ontem, que tá bravo o negócio, tá, e eu vim pra matar um peixinho. Nem é pra vender, pra comer, tá ali, tô até limpando ali pra comer. E não sabia, fui surpreendido. Outra irregularidade, um pescador usando uma tarrafa sem se preocupar em ser visto. A equipe foi até o local e fez a abordagem. Encaminhado até a margem, o pescador teve a embarcação e o material apreendido. E vai pagar uma multa. A multa, ela varia pela quantidade de peixe apreendido. Ela pode variar de 50 até um milhão de reais, dependendo da quantidade. É por quilo, por espécie. Se não bastasse pescar fora do período permitido, o homem que diz não ser pescador profissional estava usando uma rede com malha inferior a 5 centímetros. O que é crime. Resultado, vários peixes pequenos, mortos. A justificativa, a mesma de sempre. Tava de férias, aí eu trabalho direto de pedreira, aí eu vim dar uma pescadinha, não sabia, não tinha vida não. Mas o pior ainda estava por vir. Com a ajuda de um gancho, os fiscais descobrem redes imensas, espalhadas por todos os lados. Com elas, mais peixes. Alguns deles, já mortos. À frente, mais exemplos de pesca irregular. Dessa vez, em um barco maior. Esse pescador não saiu para trabalhar hoje, mas admite que tem pescado no período da Piracema. Já que não tem recebido o dinheiro do seguro social oferecido nesse período. Desde quando o senhor está requerendo esse direito? Desde o dia 1º de fevereiro. Já tem um tempo já, né? Já está, porque eu acho que nós estamos em, hoje é 15, 15 parece. E até hoje nada. E aí a saída que o senhor vê é pescar nesse período de defesa? Eu tenho que pescar. Eu tenho que pescar. Infelizmente, eu tenho que pescar. Desculpa o governo federal, o governo do estado, as autoridades estão aqui presentes, mas eu sou obrigado a pescar. Infelizmente. Dei sorte que não me pegaram hoje, porque eu tenho que respeitar o trabalho da fiscalização. Dei sorte que não me pegaram, mas talvez eu seria um pego. Enquanto os homens não se entendem, quem sofre é a natureza. A gente se sensibiliza realmente com essa situação. Pessoas que estão pescando para sobreviverem. Entretanto, a legislação não faz qualquer diferença àquele que pesca para sobreviver, que pesca para o lazer e pesca para comercialização. Inclusive, é crime. Essa pessoa poderá responder, além de pagar uma multa a crime, poderá ter o material, terá o material de pesca apreendido. Inclusive, seu veículo ficará indisponibilizado. É lamentável, mas nós temos que seguir a legislação, porque senão todos nós seremos prejudicados com relação à questão do meio ambiente. Agora, o setor de polícia, nós vamos relatar uma apreensão de drogas, aonde, tristemente, uma mãe e uma filha foram apreendidas ao embarcar em um ônibus aqui no município de Linhares. Mãe e filha foram detidas na tarde da última segunda-feira, por volta das 17 horas, quando embarcavam em um ônibus para o distrito de povoação. A abordagem aconteceu após denúncia anônima e foi confirmada pela polícia militar. As duas são suspeitas de tráfico de drogas no balneário. Com elas, os policiais militares encontraram 19 buchas de maconha e mais de mil reais em dinheiro. A mulher, de 36 anos, e a adolescente, de 17 anos, confessaram que iriam vender o entorpecente em povoação. As duas contaram à PM que a droga foi adquirida com um homem nas proximidades do SESI, no bairro Aviso. Mãe e filha foram levadas para a Delegacia Regional de Linhares para prestar mais esclarecimentos às autoridades policiais. A identidade do suposto vendedor foi revelada para o delegado de plantão. A polícia civil deverá investigar o caso. A droga apreendida e o dinheiro também foram entregues na delegacia. É lamentável que um dos pilares da sociedade se curvem até a necessidade ou a questão da vida fácil. Porque realmente essa mãe vai ficar presa durante um bom tempo. Essa filha um pouco menor, um tempo um pouco menor, porque ela é apreendida. Entretanto, realmente isso traz uma devastação social muito grande. No próximo bloco, nós temos uma notícia que agrada a todo o município de Linhares. Até já. É com muita satisfação que a gente traz a notícia aqui de uma ocupação social do bairro Aviso e bairro Interlargos. O governo do Estado do Espírito Santo escolheu esses bairros para fazer a dita ocupação social. Vamos à matéria, por favor. Não foi por acaso que os dois maiores e mais populosos bairros de Linhares foram escolhidos para servirem de ponto de partida do projeto de ocupação social do governo do Estado. A visita do secretário estadual de ações estratégicas foi para conhecer de perto a realidade local. É o primeiro passo, segundo o governo, para melhorar a presença do Estado nessas comunidades marcadas pela violência. A ideia do governo do Estado é, antes de qualquer ação mais efetiva, traçar um diagnóstico completo da realidade vivida pelos mais de 30 mil moradores aqui de Interlargos e de outros 14 mil do bairro Aviso. Duas regiões com grandes problemas e enormes desafios a serem superados. O nosso intuito é conhecer profundamente a realidade de Interlargos e Aviso e a gente trabalhar junto à comunidade local para que a gente desenvolva o bairro, a gente desenvolva a comunidade, melhore a escolaridade como um todo e dê oportunidades, principalmente no empreendimento, para que o bairro se desenvolva. Uma pesquisa de campo deverá ser desenvolvida nos próximos meses por bolsistas contratados pelo Instituto Jones dos Santos Neves. Eles irão entrevistar adultos, crianças e jovens. O motivo desse trabalho profundo de conhecimento do perfil, dos sonhos, dos anseios dessa juventude é porque, além de ela ser a parcela mais vulnerável da sociedade, não só de Linhares, mas onde há violência, essa é a parcela mais vulnerável, é você criar condições de ela se desenvolver e mudar a realidade local. Dados do mapa da violência divulgados pelo governo do estado em 2015 mostram que a faixa etária entre 15 e 24 anos representa cerca de 40% dos homicídios no estado. Para o presidente da Associação dos Moradores do bairro Interlagos, o projeto vem em boa hora. Só tenho que agradecer ao secretário e também até o prefeito municipal por nos dar essa oportunidade, né? E estamos com esperança, igual você falou, os desafios são muitos, mas nós não podemos animar, né? Vamos buscar recursos e ações e, como eu disse ao secretário, nós estamos, o bairro Interlagos está de braços abertos para ajudar e contribuir naquilo que for possível. Bom, nós temos aqui que dar os parabéns ao governo do estado, porque realmente todos nós sabemos qual é a parcela mais vulnerável da população, de 14 a 25 anos. Basta agora que o estado se faça presente, como está tentando se fazer presente, com essa tomada de atitude. Temos certeza que o resultado surgirá em muito pouco tempo. Agora, num giro para o estado, nós vamos a uma apreensão ocorrida no município de São Mateus pela Polícia Rodoviária Federal, que tem atuado fortemente. Vamos conferir? A Polícia Rodoviária Federal continuou intensificando a fiscalização durante o final de semana na BR-101, em especial os trechos que cortam aqui o estado do Espírito Santo. Algumas ocorrências, algumas abordagens, chamaram bastante a atenção da própria polícia. Uma delas, essa motocicleta aí, uma CBR 1000RR, ela foi abordada, o condutor foi abordado pelos militares, ou melhor, pelos policiais que estavam na fiscalização, que estavam aí na Blitz. E o que chamou a atenção? Essa motocicleta, ela nunca foi emplacada, ela nunca recebeu placa alguma, desde que saiu da loja. E a placa que estava nela, era de uma CG150 Fan. Bom, o condutor, ele foi encaminhado ao DPJ de Laranjeiras, e a motocicleta foi detida. O condutor, ele vai responder aí pelo crime de adulteração de identificação veicular. Uma outra ocorrência também, que chamou muito a atenção, principalmente em função das nossas legislações, da nossa legislação, e que, no que se diz respeito ao transporte de carga pesada, envolveu esse caminhão aí. É porque o valor total, o valor bruto do caminhão, a carga, não pode exceder a 30 toneladas. No caso desse caminhão, excedia em 17 toneladas, ou seja, o que deveria estar pesando 30 toneladas, pesava 47. Além do mais, as enormes pedras de granito estavam amarradas com cordas, o que é proibido pela nossa legislação. Isso põe em risco a vida do motorista, porque, no caso de uma freada brusca, as cordas podem se romper, as pedras serem projetadas para a cabine, trazendo até mesmo a morte do condutor, ou, do contrário, numa curva, por exemplo, uma dessas pedras rolarem para o lado e acabar atingindo o veículo que está do lado e também pondo em risco, aí até risco mesmo de morte, o condutor de outro veículo, como também as pessoas, os passageiros desse outro veículo. Além disso, o motorista do caminhão também não possuía documentação necessária para o transporte dessa carga. A documentação não estava em dia. Bom, o veículo ficou retido, essa ocorrência aconteceu na serra, essa abordagem, ficou retido no pátio da Polícia Rodoviária Federal, até que seja tudo legalizado. Voltamos ao estúdio. Bom, parabéns, mais uma vez, à Polícia Rodoviária, que tem se mostrado de uma eficiência muito grande. Mas, no próximo bloco, nós, infelizmente, como falamos ontem, foi falado ontem no programa, temos um encontro de cadáver no município de São Mateus. Música Bom, como anunciamos no bloco anterior, foi encontrado um cadáver no município de São Mateus. Confira. A primeira informação que nós tivemos é que dois corpos haviam sido encontrados. Ali está a estrada, no finalzinho da estrada do bairro. Quem veio matar a vítima também passou, possivelmente, por essa estrada, que é muito fácil acesso ao local. Eles foram até ali, onde está aquela... aquele monte de gente está ali, muitos curiosos, muitas crianças, por sinal, adolescentes. Ali tem um córrego. Do outro lado do córrego, para atravessar, tem o que a gente chama de pinguela, uma madeira, um pedaço, um tronco, que colocaram de um lado para o outro, fizeram uma travessia e o corpo foi enterrado do outro lado. Não era uma cova rasa, não estava de muito fácil acesso. Os bombeiros que fizeram a abertura aí da cova tiveram um certo trabalho. A princípio, como nós informamos, haviam dois corpos, mas foi apenas um corpo de uma mulher, que, de acordo com o que a gente colheu de informações aqui, não se sabe ao certo. É uma mulher de 35 anos, que estava desaparecida desde a última quarta-feira. Também tem um menor, entre 12 e 14 anos, desaparecido desde essa mesma data. Foi por isso até que se imaginou que estivessem os dois enterrados aqui, mas só a mulher, só o corpo de uma mulher foi encontrado. O pai dessa mulher que está desaparecida desde quarta-feira está no local, ele vai tentar fazer um reconhecimento prévio. Aparentemente, acredita-se que seja a filha dele, porque foi ele que recebeu a informação durante esse domingo, dizendo que a filha dele estava enterrada aqui. As informações que a gente colheu é que era usuária de drogas, e tinha esse envolvimento. Então, possivelmente, essa também tenha sido a motivação do crime. A gente percebe aqui muitos curiosos, muitas pessoas aqui no local, muitas crianças, o que é até dificultando mesmo a gente fazer essa reportagem. A gente sabe que a gente não pode mostrar. Então, é uma verdadeira banalização da vida humana. Voltamos ao estúdio. Bom, realmente é uma questão que preocupa não só a São Mateus, mas como a todo o país. Porque a violência realmente tem crescido, esse requinte de crueldade realmente nos leva à reflexão, tentando aí ficar impune, tentar ocultar esse cadáver. Mas fé que tudo vai dar certo. Temos que continuar. E agora nós vamos comentar a respeito do mosquito Aedes aegypti, porque as forças armadas entraram nessa guerra. Além de educar, eles caíram em campo. Vamos conferir a matéria a respeito. 80 marinheiros, 120 agentes de combate a endemias, além de garis, técnicos da defesa civil e homens do exército. Esses foram apenas alguns dos soldados da guerra contra o Aedes aegypti no Espírito Santo. No último sábado, eles participaram do dia D de combate ao mosquito, visitaram casas à procura de focos e nas ruas fizeram um panfletaço. A mobilização é nacional e as ações acontecem simultaneamente em todo o país. O Espírito Santo, em especial, trava uma batalha contra o Aedes aegypti, já que o Estado vive um surto de dengue. Só este ano já foram notificados mais de 10.700 casos da doença. O número é 18 vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, em algumas cidades a incidência é maior. Nós temos, principalmente na região sul, uma grande preocupação, porque tem vários municípios com uma situação atípica, com números muito altos em relação à série histórica deles. Transmitida pelo mesmo mosquito, o alerta também gira em torno da zika, principalmente por conta da ligação do vírus aos casos de microcefalia em bebês em gestação. Nós temos até hoje 60 casos de bebês ou em gestação ou nascidos, mas a grande maioria já nasceu e são bebês que estão sendo acompanhados, estamos investigando para confirmar ou não a relação da microcefalia com o zika vírus. Além da dengue e da zika, o Aedes aegypti também transmite a febre chikungunya. Por isso, desde o fim do ano passado, Vitória decretou estado de emergência. Na capital, esta semana, quase 4 mil imóveis devem ser visitados em 5 bairros, já que 70% dos focos estão dentro das casas. E tem encontrado bastante foco atrás da geladeira. Então, mesmo que a água esteja quente, alerta para todos, para a população, fiquem atentos sempre, está olhando atrás da geladeira, está sempre lavando, sempre limpando com a buchinha, é importante. Além de pedir para a população ficar atenta à cozinha, o prefeito vai além, quer mobilizar a indústria. Os fabricantes de geladeira modifiquem o coletor atrás ou coloquem uma tampa. Milhões e milhões de geladeiras no país têm um coletor atrás que virou uma armadilha. Quem também entrou no mutirão foi o ministro da Ciência e Tecnologia, Celso Panceira, que veio ao Espírito Santo para acompanhar o dia D. No estado, o ministro anunciou o esforço internacional para desenvolvimento de vacinas contra a Zika, mas pediu engajamento entre governo e população para eliminar o mosquito. Nós já estamos avançados na organização de um pacote nessa área, na área de produção científica mesmo. Agora, até lá, o que resolve é matar o mosquito que está vivo e não permitir que nasçam novos mosquitos. Então, o combate aos focos da dengue e, particularmente, o cuidado da casa para que não existam novos focos, para que as fêmeas do mosquito não consigam permitir que seus óvulos eclodam e virem mosquito, é fundamental. Sem isso, nós não ganharemos essa batalha. Preocupante, hein? Um aumento de mais de 18%. Você já fez a sua parte? O programa Ronda na TV fica por aqui e até amanhã, se Deus assim desejar.